Aqui é a creche Odinei de Lima E o pessoal da Gaspisa estão aqui para fazer aquela operação que foi dita sexta-feira O Julio Valdo vai tirar dali dessa bomba aqui que leva água direto para a caixa Ele vai ligar aqui direto nos canos aqui Do bairro Areia que vai beneficiar o bairro Areia e o bairro Esperança aqui em Uruçuípe, Aui